E olha só, esse mês vai ter aumento na conta de luz, é que a bandeira tarifária voltou a ser vermelha pela primeira vez em três anos. Geovã Petri tem os detalhes ao vivo pra gente. Geovã, bom dia pra você. Bom dia, Karina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Exatamente, depois de três anos nós voltamos então à bandeira vermelha patamar 2 e as alegações do governo são a falta de chuvas e também a elevação das temperaturas. Ou seja, consumidores já desde ontem, então já passou a vigorar desde ontem, então essa bandeira patamar 2. Por isso, a partir da próxima conta, o consumidor já vai receber um aumento a cada 100 kWh, cerca de R$ 7,88 na conta de energia elétrica. Isso então por conta da falta de chuva, então a elevação do calor e também essa bandeira não era acionada. Nesse sentido, bandeira vermelha patamar 2 desde agosto de 2021 e a partir daí uma sequência de bandeiras verdes foram aplicadas em todo o Brasil para os consumidores. Ao saber então do valor adicional, antes do início do mês, o consumidor então é orientado a se adaptar para evitar a elevação na conta de energia elétrica, principalmente porque agora nós estamos nesta transição da época mais fria para o calor. E com isso, obviamente, as pessoas vão se utilizar ainda mais dos ares condicionados. Então, o cuidado e as orientações são nesse sentido, evitar o alto consumo de energia elétrica para evitar, assim, uma elevação também nas faturas. Claro que não tem muito para onde correr, porque no calor, por exemplo, nesse sentido, as pessoas vão buscar se refrescar através do ar-condicionado, principalmente para dormir ou então durante o trabalho. Então, temos uma elevação da energia elétrica e não há previsão de até quando ela vai ser disponibilizada, aplicada. Possivelmente, nós teremos essa bandeira vermelha, patamar 2, ao longo deste ano, já que nós estamos enfrentando em todo o Brasil falta de chuvas e também, por outro lado, a elevação nas temperaturas do calor, que em muitas regiões está bastante grande. Volto com vocês no tódio. Obrigado. Obrigado.